Bom, eu vou trazer aqui uma série de unboxings, porque eu tenho amigos e familiares que foram para os Estados Unidos, então eu comprei algumas coisas lá, e isso daqui não é meu, é dele, que é uma máquina que passa pano na residência, é isso mesmo. Ele já tem um robô aqui que aspira, então esse aqui é um que passa pano, e chama iRobot, da Brava, né? E parece que esse aqui é o número dele, 380T. E eu vou fazer o unboxing aqui para vocês, mas antes vamos dar uma olhada aqui do lado, ó. Esse é o aparelho, tá? Quem quiser aí pausa o vídeo. Essa aqui é uma central de GPS, você coloca ela no quarto onde você deseja passar o pano, né? E ela faz um mapeamento desse quarto, e o robô, no horário programado, ele passa o pano na casa. Essa aqui é a bateria, ele não vem com aquele carregador, esse robô ele não volta para a base, né? Você poderia comprar lá também a base, né, que ele retornaria e carregaria, mas esse aqui não, ele é carregado. Esses aqui são os panos que vêm, são panos de microfibra, né, panos de alta qualidade, e os suportes também estão aqui. Na parte de trás, ó, tem mais algumas informações aí, para quem quiser dar uma olhada mais específica, pausa o vídeo. Então, ele tem todas essas características de limpeza, eu vou abrir aqui para vocês, só para a gente ver como ele vem dentro aqui, tá? Ó, aqui tá, aqui deve ter alguns papéis, né, garantia e tal. Esse daqui é o pano, vem dois panos de microfibra, né, para ser utilizado aí. Aqui, a central do GPS, também bem pequena, leve também. Ó, vamos ver o que é mais. Aqui são aqueles suportes para a base do aspirador, do aspirador não, né, do robô. Aqui como é que coloca, ó, tem um local para colocar água também, pelo visto, na forma de utilização. O chão tá aqui. O outro também deve ser parecido. E vamos ver o robô em si, né. Vem aqui também o carregador, ó, que eu falei para vocês, e com duas pilhas duracel também. Aqui, ó, essa parte dele é um imã, que ela fica presa. Então, esse daqui é o para pano seco, tá? E aquele que eu mostrei primeiramente é o para pano molhado. Então, coloca-se o pano aqui, ele encaixa através de imã. E, posteriormente, aqui na frente, coloca-se vai ser o pano molhado ou o pano seco. Então, fica dessa forma. Bom, e aqui tá o robô, né. Bem menor do que o robô que passa, que aspira. Ele é bem menor, então, porque, assim, não precisa ter aquele reservatório de poeira, né. Então, é possível, aí, fazer um robô menor. Vamos ver aqui como é que ele é embaixo. Vem aqui com uma trava. Aqui as rodinhas. O local para afixar o pano. Vai ter uma mobilidade, uma certa mobilidade, e até um amortecedor aqui no robô. E esse aqui é o robô. Bom, e agora eu vou mostrar como é que ele é em uso. Então, já molhou o pano. Vamos ver como é que vai ser. Aí, ó. Tá localizando ali no GPS. Bom, pessoal, tá aí, então. Ó, o trombô na porta. E, realmente, tá passando a parte molhada. Bom, pessoal, obrigado pra quem assistiu o vídeo todo até aqui. Quem gostou, dá um like no vídeo. Valeu, falou, até mais.